Em 2015, quando eu saía da escola, minhas amigas vendiam chocolate. Tipo, eu comprava três, dava dez reais. Aí teve um dia que surgiu e eu falei comigo mesma que eu queria vender pulseiras. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, ela me deu dez reais. Voltando da escola, ela comprou três saquinhos de pulseiras da High Blue. Eu vendi tudo em uns três dias. Eu vendo em lojas virtuais que minha irmã criou. Vendo nas escolas, vendo nas casas dos vizinhos, amigas, amigos e colegas. E quando eu vendo, dá vontade de ir comprando mais e vendendo mais. Rebeca conta com a ajuda da sua irmã Helena, que faz parte do negócio digital. Ela ajuda a fazer as pulseiras, aí ela teve um dia a ideia de fazer uma loja virtual. Que agora já tá, tá pronta. Aí eu criei lá um site, que aí quando ela quiser, ela tira uma foto do produto, coloca lá e a pessoa que quiser, compra. A vida de empreendedora Mirim requer organização. Primeiro eu faço a lição de casa, a tarefa, e depois eu faço a suceira. Em casa, nós sempre tivemos um cronograma de atividade, então não foi difícil adequar. Então eles têm horário pra estudar, eles têm horário pra fazer as atividades da empresa dela, e horário pra fazer os cursos que ela precisa pra se capacitar, pra desenvolver um bom produto. Então eles sempre tiveram horários definidos. O que nós procuramos passar pra eles é sempre a parte lúdica de tudo isso, pra que eles possam aprender brincando, pra que não se torne adulto enquanto criança. E os planos pro futuro, Rebeca? Quais são? Uma loja grande, com clientes, com muitos clientes e um produto de qualidade.